Olá a todos, eu me chamo Lucas William Corrêa e eu vou estar realizando a apresentação do trabalho intitulado Construção de Peptídeos em Modelos 3D, uma abordagem lúdica no ensino de ciências. O trabalho é composto por mim, por Gabriela Maia Keller, nós somos licenciandos do curso de ciências biológicas do IFRJ Campus Pinheiral, sendo orientados pela professora Glaziele Campbeau da Silva. Como o próprio título já diz, nosso trabalho consiste em uma abordagem lúdica para com o ensino de biologia propondo a interseção entre conceitos relacionados às diretrizes da BNCC e da experimentação, a fim de propagar um letramento científico que seja mais dinâmico e que também vá contribuir para o maior entendimento do conteúdo por parte desses alunos, já que a utilização de atividades lúdicas no ensino de ciência proporciona aos alunos a oportunidade de conectar o conhecimento científico teórico às suas experiências pessoais e diárias, facilitando assim a construção do conhecimento e a preparação para sua aplicação em tecnologias e em outras áreas. Sendo assim, o nosso trabalho é pautado na elaboração de modelos 3D, elaborados com materiais de baixo custo, que irão promover a conexão entre conhecimento teórico e prático, permitindo aos alunos uma maior compreensão dos conteúdos relacionados à biologia, mais especificamente dos conteúdos de síntese de peptídeos, proteínas e aminoácidos. O nosso trabalho vai consistir em um relato de experiência da nossa prática pedagógica, aplicada numa turma de segundo ano do curso de agropecuária do IFRJ Campus Pinheiro. O nosso modelo em si, ele vai ser construído principalmente de miçangas, onde cada miçanga vai representar um aminoácido específico na montagem em 3D das ligações peptídicas. Porém, ele também pode ser bastante adaptado, visto a complexidade do tamanho estrutural de grande parte das proteínas. Então, a gente conseguiu usar exemplos de peptídeos com uma quantidade menor de aminoácidos, mas que desempenham funções vitais no organismo, para ser uma coisa mais simples, porém, ainda assim, sucinta. Aqui a gente tem uma foto de como que esse material vai estar chegando para o aluno. Além de todo o material necessário para a montagem do modelo, eles também vão receber cartilhas informativas que vão dar a contextualização para a atividade. Existem dois modelos, A e B, sendo que no A, eles vão ser apresentados a uma situação problema, onde cada uma vai ter o seu respectivo códon que vai precisar ser convertido. No modelo B, se trata de uma tabela, onde vão ser listados todos os aminoácidos e suas miçangas respectivas, onde os alunos vão precisar associar o códon com a tabela para finalmente conseguir montar o modelo. Em relação aos materiais, o foco principal foi a utilização de materiais de baixo custo. Sendo assim, os kits vão ser compostos por miçangas de 15 cores diferentes, arames para sustentação da estrutura, fichas simulando uma mensagem do RNA mensageiro vinda do núcleo e um recado passado pelo RNA transportador, como eu já disse no slide anterior, A e B, e tubetes para armazenar o conjunto de miçangas e o arame. Aqui a gente tem uma foto de todo o material do kit, juntamente com o seu peptídeo já montado. Em relação ao material de apoio, foram elaborados sete tipos de cartilhas informativas que vão servir para dar contexto à situação, representando a mensagem do RNA mensageiro. Sendo que cada tipo de ficha vai ser responsável pela elaboração de um peptídeo em específico, ou seja, os resultados podem variar de acordo com a distribuição em sala. Aqui a gente tem uma imagem mais nítida dessas fichas, onde primeiramente, através da mensagem do núcleo para o ribossomo, os alunos vão ser apresentados a uma situação-problema que vai determinar a necessidade de produção específica do organismo, juntamente com o seu códon. Através da conversão desse códon para o anticódon, na outra cartilha que propõe a informação do RNA transportador para o ribossomo, os alunos vão poder associar o anticódon com o aminoácido com a sua missão equivalente, para poder então começar a elaboração do modelo. No decorrer e após a execução da atividade, os alunos demonstraram bastante gosto pela prática, visando sempre a retirada das dúvidas e também a elaboração do material juntamente com as respostas das questões propostas. Durante a atividade, a gente também conseguiu trabalhar pontos muito importantes entre os alunos, como a cooperação e o trabalho em grupo entre eles, visto que a atividade foi realizada em duplas, porém também foi possível discutir e trabalhar outros conceitos da matéria proposta, como a diferença entre peptídeos e proteínas e alguns outros conceitos. À medida em que os alunos demonstraram compreender o conteúdo e também concluir a montagem do modelo em 3D, eles foram introduzidos a alguns exercícios de fixação do conteúdo contendo algumas questões básicas da matéria. Aqui a gente tem algumas imagens tiradas dos próprios alunos durante e após a execução da atividade. A gente conclui demonstrando a importância das atividades lúdicas no ensino de ciências, justamente para que se saia da monotomia de uma aula expositiva dialogada, visto que as experiências vivenciadas durante a implementação dessa prática pedagógica destacaram a importância de envolver os alunos de maneira ativa e criativa no processo de aprendizagem, reforçando que o instinto lúdico interativo pode ser altamente eficaz na transmissão do conhecimento. Aqui estão os nossos referenciais teóricos para a elaboração desse trabalho e é isso. Muito obrigado pela atenção.